Música 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 Hey guys, aqui é o Kel e bem-vindos a mais um vídeo aqui na Power Up.br Dessa vez eu trago pra vocês mais um gameplay comentado aqui pro nosso canal Dessa vez eu trago um é... uma gameplay comentada do jogo Portal The First Slice disponível aí no Steam pra baixar gratuitamente Então o que que é isso? Isso daqui é um jogo que foi feito pra você ter as noções básicas do que é o Portal né? É grátis, é como se fosse uma demo mesmo, vai tá lá escrito demo Quando você for baixar mas quando ativar o nome do jogo vai tá normal mesmo, sem um escrito demo, coisa assim, porque é como se fosse um jogo mesmo. Então vamos dar aqui New Game Ahn Start a New Game Então vou explicando umas coisas aqui Não sei se vocês sabem o que é Portal, mas mesmo assim vou explicar como no vídeo do Sonic São os lixos Ahn Portal é um jogo onde você tem que é... é um tipo puzzle, tá? Você tem que raciocinar pra pra poder chegar ao elevador completando a fase ó... por enquanto aqui a gente tem que esperar até esse timer acabar então aqui a gente pode fazer qualquer coisa ó... ele tá ensinando os comandos ali do lado WSD 9... deixa eu ver aqui exato o espaço ó... eu tô em cima da privada cês tão vendo ó... ó... não olhe parece que é uma cama né... sei lá mas isso daqui é só um negócio pra ele te ensinar enquanto... carrega ali né... 12 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, é como se fosse uma prisão aqui, tá gente? Se você não entendeu, aqui vai abrir um portal, se eu não me engano, certo? Certo, então o que consiste isso daqui? É, aqui ó, vocês estão vendo? Eu tô aqui, eu vou aparecer ali, certo? Por quê? Porque tem um portal aberto aqui, e um portal aberto aqui nessa parede Então vocês veem que dá até pra me ver lá entrando, ó, ó Vamos lá, peraí, rapidinho, eu só vou diminuir um pouco os FPS de gravar Voltei, galera, eu diminui uns pouco os FPS de gravação, por quê? Porque tava configurado pra quando eu gravo o Minecraft com freps, né? Que roda uns 120 FPS lá e tava isso Agora eu coloquei 30, aí também tá renderizando o vídeo, aí vocês sabem que o PC fica meio ruim Então vamos lá continuar, daqui a pouco até acaba a renderização, fica mais rápido o nosso vídeo Então aqui, ó, ele já te fala o que você tem que fazer Ele tá falando que é a tecla E pra pegar um objeto, aí pegamos aqui, ó A gente coloca essa caixa aqui em cima desse botão, e aí ele ativa ali Por enquanto a gente ainda não tem a nossa porta logão pra fazer os portais É, daqui a pouco, mas daqui a pouco a gente vai conseguir Agora a gente tem que esperar subir nesse elevador aqui, que é tipo um load Aperture Laboratories Vou ter essa luzinha aqui E chegamos, vamos lá Ahm, aqui, a gente, aqui é um tipo puzzle também O portão vai aparecer cada vez em um lugar Esse daqui ainda não é o lugar que a gente precisa Não, não é aqui também Exatamente, a gente tem que pegar essa caixa e voltar Mas eu já acho que já não vai dar tempo pra voltar Porque essa porcaria fechou Agora a gente tem que esperar isso daqui aparecer de novo, tá? É assim que funciona Exato A gente tem que esperar aparecer o botão De colocar ali A gente volta e agora vai estar aberto pra abrir o outro portão Exatamente Ahm, beleza, vamos lá Então aqui, ó Se vocês ainda não dá pra mostrar Quando a gente passa por isso daqui, todos os portais desativam Porque senão poderia dar algum bug no jogo tipo Você joga o portal aqui, vai pra outra fase Você joga um portal lá e você volta pra cá E o elevador já está no outro lugar E aí ele abuga Eu acho que é o problema Mas eles fizeram esse sistema aqui E recorda os portais Vamos lá Vamos lá Abra elevador E aqui está um loading Loading de verdade agora Isso é um loading de verdade Abra elevador Ok Abra a porta Abra-te Abra-te Olha uma câmera Oi câmera Abra Cadabra Ótimo Já é pra você abrir, tá bom? Isso é legal se você abrisse Aleluia Então vamos escolher aqui E ali está a nossa portal E pegamos a portal Mouse 1 para colocar o portal azul A gente coloca o portal azul aqui E pronto Mouse 1 seria a tecla esquerda, tá galera? Mouse 2 seria a tecla direita Então quando você joga um portal em um lugar e outro no outro Se você entrar por um, você vai sair por outro E daqui é simplesmente a lógica do jogo Vocês estão falando os dois jogos Geralmente em um dia em duas ou três fases Dá aquele loading lá que a gente acabou de ver O que a gente faz aqui? A gente coloca o portal aqui A gente coloca o portal ali E a gente entra por aqui E tudo beleza O portal O jogo é bem curtinho O portal First Slice Que é só pra conhecer mesmo E sendo grátis também, né? Então acho que vai dar até pra zerar Aqui nesse vídeo, galera Porque eu já sei a maioria dos negócios Mas, mas tudo bem Vamos lá E aqui a gente tem uma caixa A gente Certo, ali tem uma caixa A gente coloca o portal ali E ela provavelmente Isso, exatamente Vai aparecer aqui Se você tentar entrar por esse portal Você é pouco Brincadeira Olha aqui, ó Eeeh Pronto Acabou Rá São os lixos Aqui é o elevador de... De ida, na verdade Quando eu coloco aquele portal ali É mais rápido pra eu chegar Que legal Que legal Aqui em cima não tem nada Exatamente, ó Vou mostrar pra vocês Como é que funciona esse sistema Ó Colo... Colo... Coloquei Coloquei Exatamente, ó Coloquei um portal ali Eu passo pelo negócio E ele desaparece Coloquei Passo Desaparece Coloquei Passo Desaparece Vocês entenderam agora Beleza Vamos lá Com o tempo Os desafios vão complicando Apesar de que não tem tantos Nessa versão aqui Vamos lá, então Daqui a pouco a gente vai obter É... O segundo portal também O portal laranja Por enquanto a gente só tem O azul Então aqui que a gente O que que a gente faz A gente vem aqui Vamos aqui Colocamos um portal ali E voltamos Aí acho que a gente Pega a caixa Pula aqui Que nem um idiota Não... Aí se não fica machucado Você... Opa Lag, 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 lag Voltou Beleza Aí se... Voltei galera Adivinha Terminou de renderizar Agora essa porcaria aqui Vai ficar mais rápida Provavelmente Opa Tem mais caixa aqui Ah, tem uma ali Vou pegar aqui Cadê agora? Tá ali Beleza Opa Agora a gente coloca aqui E a caixa vai estar Exatamente Cadê a caixa? Ah, voltou Exato Agora a gente só coloca ali Não precisava na verdade Mas é que eu sou Boss Vai, vai pra lá Ó, pronto Larguei Ela vem também pra cá E isso não faz nenhum sentido Pela gravidade Se você estivesse vendo O negócio Ó Exatamente Agora ficou mais fácil Vamo lá Tá, isso é fácil A gente colocou aqui E a gente caiu Não é muita dificuldade aqui Vamo lá Próximo Subindo E olha ali Provavelmente Vai abrir o portal Exatamente ali Ok O que a gente tem que fazer Essa botinha aqui Ela tem que vir pra cá Ela tem que entrar aqui Tá legal Pra poder baixar Essa é a plataforma E a gente subir Por quê? Porque não dá pra jogar portal Nesses negócios feitos Então o que a gente tem que fazer Exatamente Tem uma luz ali pra guiar Gente Olha lá Agora ele atira a luz E ele passa pro portal E entra Agora ele abaixa Nós subimos E Passamos para o próximo nível Vamos lá Chegamos? Já chegamos? Vamos ver aqui agora Exatamente Abriu outro portal Desse E agora provavelmente A gente tem que fazer O portal da bolinha Exato Ele deixa até a marca ali Pra ficar mais fácil Que coisa mais difícil A gente coloca o portal ali E agora a gente consegue ver Quando a plataforma Vai baixar Deu ali Peraí Vamos ver E Poxa Agora vamos esperar Abaixar Beleza Meio demoradinho Aquela plataforma Aperture Laboratories Então Passa 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 Vai Agora é a hora daquele Loading A cada duas Exato Nível 8 de 19 Ok O que a gente tem que fazer Aqui Vai vir Exato Vai abrir um portal ali A gente tem que jogar um ali Oh Nossa Sou muito esperto Aguarde Isso Ai Ai Tem que jogar um ali Galera Peraí Exato E agora eu jogo um ali Ele vai bater Vai voltar E aí ele vai pra lá Ah Sou muito esperto Nossa Primeiro tem que ir pra lá Vai Vamos lá Exato Exato Aí eu coloco um portal Ali em cima É isso Mais pra lá Exato Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aê Chegamos em cima Vai logo Lixo Oi Negócio 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 Que a gente Entrou Ok Passamos Para o próximo Negócio Agora vamos Deixar o elevador Subir sozinho Sem aportar nenhum Botão E já que ele é Detector Que a gente Quando entra Pessoas Né Beleza Cadê Vai Liberar Nível 9 De 19 Vamos lá Aqui Beleza A gente Coloca um portal Aqui Que que tem que fazer Aqui Exato Eu tenho que levar Ah Se eu apertar Aqui Eu não vou conseguir Mais empurrar A caixa Entendeu Mas aqui Se eu jogar Um portal Ali Beleza Cuidado Com a caixa Agora eu jogo Um portal Ali Empurrar A caixa E tudo Beleza Agora eu posso Até passar Por aqui Que não Tem problema Pegar a caixa E pronto Vamos lá Vamos lá Eu vou passar Mais esse nível E o resto Eu vou deixar Para vocês passarem É Que eu não quero Dar spoiler Para ninguém É Tipo assim Eu já dei Cala a boca Aqui ó Bom Vamos lá Se depois Se vocês quiserem Eu mostro Os outros Novos níveis Num Outro vídeo Vamos lá Aqui Aqui Tem essa Plataforma Aqui Aqui Que a gente faz A gente Bota um portal Aqui Beleza A gente vai Aqui E aí A gente pulou Tecnicamente Vamos lá Agora o que que é Deixa eu ver Aham Sim A gente tem que Dar um super pulo Aqui Aí a gente vai Para lá Do outro lado E pronto Certo Ui Cuidado Nossa Eu tô me vendo Ali ó Oi eu Beleza Isso é estranho Atirar um portal Por dentro De um portal Não É eu sei Exato Agora ergue-se Essa ponta Fane Aqui Deixa eu ver Exato Agora a gente Tem que colocar O portal Na posição Inversa Do que a gente Tinha colocado Antes Aí a gente Coloca aqui O negócio Eu acho Que vai vir Mais pra frente Exatamente Caramba Para de falar Hoje Vamos lá Coloca o negócio Aqui Agora eu pulo Yahoo E conseguimos Passar Ixi Eu acho que Eu já passei Mais uns 500 Foi mal Beleza Deixa eu ver Nem sei Como eu passei Vou olhar De assim Que aí Quando aparecer A placa Sim Acho que Acabou É até aí Que é o jogo Praticamente Acho que teria Mais Aqueles níveis Lá Mas eu acho Que é só Para a versão Completa Ou coisa assim Bom pessoal Mas então Era isso Que eu queria Mostrar para vocês Espero que tenham gostado Do nosso gameplay Comentado de hoje Com o jogo Portal The Force Slice O link Para baixar o jogo Na Steam Vai estar aí Na descrição Se gostou Deixa um like Adiciona os favoritos Que ajuda bastante Mesmo na divulgação Você não imagina E é isso aí Até o próximo vídeo Aqui no Power Up BR Falows